Uau! E aí galera! The Golf Brothers 2017, rolando lá. Bora fazer as descidas, valendo! Hoje é dia de competição aí. Coronametragem de tempo, valendo troféu, valendo medalha, brindes, churrasco a galera. Demorou? Bora pra lá fritar no sol da manhã. 10 horas aí, o sol já tá cruel. É nóis, já tamo chegando! É isso aí, já vamos começar a fazer uns treininhos aí, uma descida, correr aí. Valeu! Chegamos aí já, agora tamo equipado aqui com a bike. Já vamos fazer a primeira descidinha aí, só pra dar uma aquecida. E é nóis! Fui! Vá! 3, 2, 1... Espera aí! Vai parar! Vá! 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 Vai, Kip! Xablau! Depois dessa estamos aquecidos, é nóis, valeu! Estamos subindo para se reunir todo mundo no topo da pista, para começar a descida. Eu vou ficar sentado agora, descansando, esperando a minha vez. Só vendo a galera descer, aí depois nós desce. Boa que está seca já, o tempo está seco, o calor está forte. Fazer a primeira soltagem aí, soltar o canuto. Não vai, não vai, a pessoa sobe. Canuto? Canuto. Canuto está para alinhar, está com a rodinha aqui já. Está com a rodinha pronta. Já vai saindo, está com a rodinha pronta. Vai, Kip! Vai, Terrell! Vai, Terrell! Ele assustou que estava na bunda. Ele até parou. Mas ele voltou. Quase que ele voltou. Vai, vai! Vai, Marquinhos! Vai, Marquinhos! Vai, Marquinhos! Vai, Marquinhos! Vai, Marquinhos! É a minha vez, já. É a minha vez, já. Vamos dar uma ajeitada aqui no óculos. Vai, Cira! Vai, Cira! Vai, Cira! Vai! Vai, Cira! Vai! 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 Vai, Cira! Vixe Maria! Me rodou lá no reto. Perdeu o Velo. UBBEC! Quase saiu o pé aqui, vamos, perdi aqui já, se você recupera. Errei o último pedal, quase que eu saio e é nóis, valeu, valeu. 5, 4, 3, 3, 2, 1, vai! Vai! Fizou o bonde agora. Eu não vou fazer o pulão. É Marquinhos, você vai para a esquerda ali, eu vou para o cocó e aí eu passo o seno, no meio do caminho dá para passar. Não, vai embora. É onde eu vou, no conto, sai pelo último aqui. Pode acelerar a coisa. Deu na frente? Vai Marquinhos. Por que eu? Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Compartilha! Só levantando poeira agora no bonde inteiro. Olha aqui, vou dar com o Marquinhos. Vai Marquinhos! 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 O canuto saiu o estilingado lá em cima. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu vou trocar de câmera agora, ficar com a outra, é nóis, valeu, vamos pra lá derreter mais um pouco. Eu queria mandar um salve também pro Matheus de Morro Agudo, ele veio até aqui pra me conhecer, ver a pista, ver o rolê aí, tirou uma foto comigo, é nóis Matheus, parece mais vezes aí, vem dar um rolê com nós da próxima vez, pode vir, vem quando quiser, é nóis Matheus, valeu. Olha como o negócio tá lotado hoje, The Golf Brothers 2017, esse acho que é o que foi o que teve mais público até hoje. Galera veio em peso aí, conheci a pista, veio curtir o rolê, veio conhecer a galera e se divertir. Amém. Ae, pessoal, oi, trouxe aqui na slapação. Foi o que veio hoje, pra você. Oito, quem é oito? Uma revisão light do Pipo L bass. ganhou uma revisão light da Sr. Bike! Só curtir, comentar e compartilhar a Sr. Bike! É, depois tem meu canal lá e vocês entram! Que canal aqui é? Não sei! Ganhou um aperto de mão! É, é! É, é! Eu vou de like na semana que vem! É, é! É, é! Um, dois e treze também! É o Nescau! Nescau! Está errado isso aí! Um, onze e sete e três! Tami Gretti! Tami Gretti! Tami Gretti! Não, então! Acho que deu a H lá! Força! 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 Mineiro! Aê! 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 A Platform! Aphone tá lá pra cima! A dia pautar... Não é um louco! É uma larga né! Abandona! Um, sete, sete, oito! A couro! Aech! Aê! Aqui, olha! Em terceiro lugar ficou para curtir, também compartilhar! Eeeeeeee! BINGODE! BINGODE! Agora pode falar alguma coisa, tem câmera aqui, olha! Vou falar muito obrigado! Valeu, curte, compartilhar! Fique em cima! Usa o primeiro lugar, Filipada! Eu quero CPI! Eu quero oitdoping! Foi um clipe! É! Chega aí! Não está doendo mais nada! Meu filho não, mas meu pé estava escapando! O que é isso, velho? Ele está me segurando aqui assim! Eu estou emocionado, hein, gente! Você está passando na bunda ou sentando alguma coisa! Cadê o Tavim que ajudou? Vai, volta! Vai, volta! Olha lá, todo mundo! Olha lá! Valeu, é nóis! É nóis! Canutes! É isso aí! É nóis! É nóis! É correto! É dito! É, é meu dia, duas horas keiner! É! É, valeu! O povo louco aí Sai fora, fica até com vergonha Nossa senhora Entramos aqui no bapho Do No bapho do Megazord Aqui ó Além de eu ganhar em terceiro lugar Fiquei em terceiro colocado No DH Ganhei também uma revisão Light aqui, vou mandar uma bike lá Fazer uma revisãozinha Filé Agora a gente pega o caminho de casa Olha aqui mano Tô derretido Minha cabeça tá até amassada São quatro da tarde já Vocês viram aí aquela hora Era meio dia, agora já é quatro Meu troféu aqui ó Troféuzão, valeu aí pra todo mundo que apoiou Que mandou boa sorte Vocês foram da hora É nóis aí Vamos zoar Vamos zoar, vamos embora E valeu Tô esquecendo a bike mano Tô esquecendo a bike Olha isso Valeu o rolê galera Tava esquecendo a bike aí Você acha? É isso que dá Drenalina Então é isso aí galera Muito obrigado Quem curtiu os rolês aí Quem aguentou a gente aí Nesses dois dias de DHF Brothers 2017 É nóis, valeu Você curte, comenta, compartilha Se inscreve Vai ter muito mais vídeo por aí essa semana Radicalmente Cira Chegamos a 10 mil inscritos Até dezembro desse ano Valeu, é nóis Muito obrigado Terceiro lugar É nóis Valeu Muito obrigado Tchau 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 Tchau